Música Todos os filmes brasileiros desse período do cinema novo e também do segundo período, os filmes do Jabô, entendeu? Você encontra mal disfarçado em diálogos, mal resolvidos do ponto de vista da linguagem coloquial, verdadeiros discursos ideológicos e intelectuais, opiniões políticas, filosóficas, existenciais, entendeu? Música Silêncio aí nas plateias circulares Vai Roberto, solta Estão vendo o que é o povo? Estão vendo o que é o povo? Estão vendo o que é o povo? Um imbecil Um imbecil Um imbecil Um despolitizado 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 Vou contar uma história na verdade imaginação Abra bem os seus olhos pra enxergar com atenção A minha posição é o seguinte Dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro Sou um dos principais artífices da Embra Filme Realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional E me encontro no Brasil marginalizado E sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema Porque eu não vejo nenhuma perspectiva de saída para o atual sistema econômico Que rege o Brasil Dentro dos nossos rios, das florestas, do grande Brasil Onde vive um povo pobre, liquidado, doente Que precisa realmente de ser resgatado Então vamos acabar com essa disputa pelo poder E ver as coisas básicas Saúde, escola, hospital, o normal Temos um pouco de amor pelo povo Temos uma nação tropical, uma nação simples Uma nação sentimental, como diz o poeta T.T. Catalão Bravo poeta lá do Planalto de Brasília Uma nação sentimental, uma nação sem gravata Não se pode fazer uma revolução econômica Nem cultural Sem termos uma cultura desenvolvida E o cinema é a mais importante de todas as artes A situação atual é o seguinte Um mar de porno chanchada invade as nossas telas O movimento do cinema novo Que era um movimento internacionalmente importante Nos anos 60 e que criou o cinema brasileiro Esse movimento do cinema novo foi destruído por vários... Nada de autoritarismo Ninguém tem o direito de falar em nome do povo E a revolução soviética já era A revolução francesa Giscardistã, eurocomunismo Isso adeus Europa Vamos descobrir a feijoada O carnaval O frevo As coisas nacionais E existe o Brasil Os brasileiristas, esses estrangeiros Brasileiros que ficam falando mal do Brasil Esses estão superados pela história Nós somos negros, mulatos, índios Nós somos um povo de nordestinos A nossa cultura é a macumba Não é a ópera De forma que vamos lá Vamos descobrir o Brasil O filme feito no Brasil Porque é igual pelo menos aos filmes médios americanos Pô, aquele filme não é igual aos filmes médios americanos E que um país que fez Vidas Secas Deus e Diabo na Terra do Sol Entendeu? O Amuleto de Ogum Chica da Silva Qualquer coisa dessas que eu falei E muitas outras mais Não pode dizer que aquele filme É o primeiro filme feito no Brasil O Chico não tem direito Está errado Isso é um desejo de destruir De matar as poucas coisas que florescem Quando elas florescem Entendeu? Eu fui contra isso Sou contra isso Fiz aquela canção Pedi a Ju Vamos fazer Escrevi a letra Vamos fazer essa música Cinema Novo Contra esse horror Contra essa gente pequena Que nada faz E que quer destruir as poucas coisas Que às vezes florescem nesse país O filme quis dizer Eu sou o samba A voz do morro rasgou a tela do cinema E começaram a se configurar Visões das coisas grandes e pequenas Que nos formaram E estão a nos formar Todas e muitas A década de 60 é o declínio do cinema hollywoodiano Nos Estados Unidos começam a surgir outras formas de se fazer cinema Como o cinema independente De John Casavet Nós temos o Kubrick fazendo o Doutor Fantástico Temos o Pollack fazendo a noite dos desesperados Onde surge um cinema de questionamento De críticas sociais E aí também surgem outros polos do cinema A Itália que já vinha com grandes nomes do neorrealismo Surge com a Doce Vita de Federico Fellini Antonioni Visconti Que falam um pouco das classes sociais Todos eles que falam Que vem com o Visconti Que tem essa coisa do requinte no cinema E surge Teorema de Pierre Paulo Pasolini Que é uma colocação diferente no cinema italiano Que é justamente o questionamento da sexualidade O autoconhecimento da sexualidade Na França surge o cinema novo francês Que é com Godard Que vem com a chinesa Godard que é um cineasta Que até hoje é um cineasta questionador Tem o Fahrenheit 451 do Truffaut Então são filmes sempre que falam de um questionamento De uma postura frente à sociedade Tem Bergman também na Europa Que vem com um dos maiores filmes da sua filmografia Que é o Sétimo Selo E é um cinema bem contestador Um cinema que tem uma linha de filmagem Completamente diferente do que era o cinema hollywoodiano Na América Latina Surge o cinema novo brasileiro E o cinema novo argentino Na Argentina com Fernando Solanas E no Brasil a gente tem o Nelson Pereira dos Santos Com Vidas Secas E temos o Glauber Rocha Com Terra em Transe E Deus e o Diabo na Terra do Sol Que são filmes também que vão falar Das diferenças das classes sociais A um posicionamento mais político E o cinema novo foi para muitos O grande momento do cinema brasileiro No cinema ainda na década de 60 Nós ganhamos a Palma de Ouro Com o Anselmo Duarte fazendo o Pagador de Promessas O Pagador de Promessas Que foi a única vez que o Brasil ganhou O prêmio maior em Cannes Mas que é um grande momento Apesar de a gente nunca mais ter feito bonito Mas a gente ainda tem esse grande filme Como referência da década de 60 No meu entender A década de 60 é um prefácio Do que seria para mim particularmente O grande momento do cinema Que é a década de 70 Os grandes nomes da década de 70 E que foi a continuação desses nomes Que vieram da década de 60 Pronto Nasceu É homem, mãe Olha só a cara dele, mãe Não é bonitinho? Com a licença dos doutores Seu Jerônimo Faz a política da gente Mas seu Jerônimo não é o povo O povo sou eu Que tenho sete filhos E não tenho onde morar E começaram a se configurar Visões das coisas grandes e pequenas Que nos formaram E estão a nos formar Todas e muitas Deus e o diabo Os cafajestes O padre e a moça A grande feira O desafio Outras conversas Outras conversas Sobre os jeitos do Brasil Outras conversas Sobre os jeitos do Brasil A poça nova passou Na prova Nos salvou Na dimensão Da eternidade Porém Aqui embaixo a vida Não era metade De nada Não morria Nem enfrentava o problema Pedia soluções E explicações E foi por isso Que as imagens Do país Desse cinema Entraram Nas palavras Das canções Oh Entraram Nas palavras Das canções Primeiro Foram aquelas Que explicavam E a música Parava Pra pensar Mas era Era tão bonito Do que parasse Que a gente Nem queria reclamar Depois Foram as imagens Que assombravam E outras palavras Já queriam se cantar De ordem De desordem De loucura De alma Meia noite E de indústria Que a terra Entrou em transe E no sertão De panema Em transe E no mar De monte santo E a luz Do nosso canto E as vozes Do poema Necessitaram Transformar-se Tanto Que o samba Quis dizer O samba Quis dizer Eu sou o cinema O samba Quis dizer Eu sou o cinema Aí o anjo Nasceu Vem o bandido Meteorando Hitler Terceiro mundo Sem essa aranha Fome de amor E o filme Diz-se Eu quero ser Poema Ou mais Quero ser filme E filme Filme Acossado No limite Da garganta Do diabo Voltar Atlântida E ultrapassar A igreja Matar o ouro E ver a vera cruz E o samba Agora diz Eu sou a luz Da liria Do delírio Da alforria De chica De toda nudez De índia De flor De macabéia De asa branca Meu nome É estrelinha É inocência Meu nome É Orson Antônio Vieira Conselheiro De bichote Super outro Quero ser velho De novo eterno Quero ser novo De novo Quero ser ganga Bruto e clara Gema Eu sou o samba Viva o cinema Viva o cinema Eu sou o samba Novo